Segura aqui pra mim, João. Segura, rapaz. Vai ser cavada na frente. Tem que depilar bem a periquita pra poder usar. Eu tava num casamento, aí tiraram uma foto comigo, e o cara que tirou a foto comigo era amigo de uma mulher que era de uma agência. E aí a Zincrano, que é produtora, pediu uma pessoa com um perfil igual a mim. Aí eu fui, entendeu? Aí depois eu fiz o teste, passei nos três testes, aí bingo, todo filme. Boa noite, meu filho. Boa noite, mamãe. Mas papai ia cantar pra mim? Hoje eu vou cantar pra você. Fala qual que você quer. Deixa pra lá. Papai disse que você é desafinado e estraga meu ouvido. Eu sabia já que eu teria que atuar com o Adriano Esteves, o Lázaro Ramos, que eram dois atores que eu adivinava muito. E aí eu acabei conhecendo o Babu, descobri que ele é um ator incrível. Aí eu fiquei com receio, assim, sabe? Fiquei com receio e... Foi isso, acho. E se naquele canção antigo, minha filha não vai mais usar. Olha pra mim. Não vai mais usar. Tá um escândalo de apertado. Nem pensar. Vai sentar aqui e vai comer com a gente. A escolha dos meninos eu acho sensacional. Tanto o Vinícius quanto a Tainá. A gente fez o primeiro teste com 70, 80 e tantas pessoas pra cada personagem. Daí fizemos um callback, um teste um pouco mais elaborado. Desse callback ficamos com cinco crianças e cinco adolescentes, cinco meninas, pra fazer uma semana de oficinas. Chegamos na escola da Tainá e do Vinícius e eu penso que a gente acertou. Às vezes é melhor trabalhar com crianças que não têm experiência de atuação, porque elas chegam com menos vícios. A preparação dessa criança é muito diferente da preparação de um adulto. Você tem que trabalhar dentro de um universo lúdico. O Vinícius, ele nunca leu o roteiro. A criança, pra ela manter a espontaneidade, ela não pode racionalizar muito aquilo que ela tá fazendo. Ela não pode saber muito pra onde é que ela tá rindo. Tá vendo essa zona? Sente essa energia aí, ó. No momento de fazer as cenas era muito lindo olhar pro olho do Vinícius, assim como com a Tainá também, e perceber um frescor que às vezes é raro de você encontrar num colega de trabalho. E esse frescor só fazia com que a cena ficasse melhor. E o que você quer saber? Fala. Esse cara aí que fica falando. O técnico do outro dia me escuta lá no campo? Você tá falando o quê? O comentarista? É, esse daí que fica dando dicas. Um garoto que nunca atuou, ele me impressionou bastante, me conquistou verdadeiramente, porque é um garoto extremamente talentoso e cativante. Um garoto com carisma. O Vinícius tem um talento inato, né? Tainá é uma mesma coisa, pela intensidade dela, pela brasilidade dela, né? Ela tem uma presença na câmera muito forte, né? Eu tenho muita esperança nesses dois atores, porque são realmente atores talentosos. Ele tá fazendo um personagem dificílimo, o Marcos tem essa mão, né? Ele lança as musas do cinema, assim. Eu acho que ele é mais uma musa do cinema brasileiro aí. Eu acho que ele é mais uma musa do cinema. Tchau, tchau.